Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo que eu nunca gravei aqui no canal, mas é um vídeo que eu adoro assistir que é o de produtos terminados. Isso porque eu acho que se uma pessoa usar um produto até o final, ela com certeza vai saber o que falar dele então a ideia desse vídeo é essa. E eu juntei e acumulei produto aí nesses últimos dois meses, o que foi terminado eu fui guardando está aqui na minha gaveta de coisas. E eu vou falar pra vocês, tem produto de diversas categorias, tem maquiagem, cabelo e cuidados também. Então vamos começar com cuidados, gente. Uma coisa que acabou e esse aqui eu já usei alguns foi o demaquilante bifásico da Vult. Eu uso amaquilante bifásico em todo o rosto pra tirar a maquiagem do dia a dia mesmo então é um item que eu uso muito. Esse da Vult eu acho ele muito bom, ele remove maquiagem sem problemas e ele custa em média uns 20 reais, se eu não me engano. Ainda nessa área de limpeza pra pele, eu terminei com esse meu sabonete facial em gel da Nivea e ele é pra pele normal a seca e diz que limpa profundamente e equilibra a hidratação natural da pele. Ele é um sabonete em gel, então ele não forma muita espuma mas a sensação de limpeza que ele deixa na minha pele é incrível. A única coisa que eu não gosto muito nele é que eu não acho que ele hidrate a pele. Ele fica um pouco repuxando, eu sinto que eu preciso de uma hidratação mais potente depois de utilizar ele. Tirando isso, ele rende bastante porque ele tem uma espalhabilidade muito boa na pele então uma pequena gotinha já dá pro rosto todo e eu realmente sinto que ele limpa bem a minha pele então também é um produto que eu gostei muito de usar. Temos mais um produto da Nivea e aí seria o passo seguinte, né? Estamos em passo a passo da maquilante bifásico, sabonete e agora hidratante esse hidratante apareceu no meu último vídeo de favoritos dos últimos tempos e ele acabou, o que foi uma pena porque eu gosto muito desse produto, eu com certeza compraria novamente é um hidratante protetor equilíbrio nutritivo da Nivea, também pra pele normal a seca e eu falei um pouco mais dele no vídeo de favoritos. Ah, e também tem resenha dele no blog, eu vou deixar linkado aqui embaixo ele hidrata super bem a minha pele, ele é absorvido super rápido, então é um produto super bom pra gente usar no calor por exemplo, ou pra quem não gosta de esperar muito tempo entre o hidratante secar e começar a fazer a maquiagem é um produto muito bom e ele tem fatores de pressão solar 15, então é ideal pro dia a dia gostei muito e com certeza eu comprei ele de novo. Esse daqui é o creme para as mãos da Granado também tem resenha dele no blog e esse produtinho aqui eu usei muito, mas ele foi um item que eu dividi com a minha mãe então eu não usei ele sozinha. Ele tá com a etiqueta de preço aqui, custou 12 reais e ele é muito bom, ele tem um cheirinho agradável, ele hidrata muito a minha mão, é absorvido super rápido não fica melequento, então tudo que eu gosto de um creme para mãos esse produto tem e eu com certeza compraria de novo também. Primeira coisa que eu consegui terminar nos itens de maquiagem e eu fiquei muito feliz de terminar porque eu tinha esse produto há muito tempo e tava vencido há bastante tempo foi o Primer da Colos e eu gosto muito dele, mas eu nunca fui muito de usar Primer mas aí nesses últimos tempos eu vi que eu tinha que acabar com ele, então eu passei a usar muito todas as vezes que eu ia sair eu usava quando eu sabia que eu ia ter que ficar muitas horas maquiada eu também colocava por cima do hidratante e por baixo do BB Cream ou da base então eu consegui finalmente terminar com ele é um dos meus produtos nacionais baratinhos favoritos porque ele deixa a pele sequinha ele é sensacional no disfarce ótico de linhas finas que é o meu problema e ele deixa a sua pele bem preparada para receber a base então acho que é um produto excelente eu não vou comprar de novo porque foi um item que eu usei pouco eu demorei muito tempo para conseguir acabar com ele e atualmente eu tenho outros favoritos e eu não sou muito de Primer mas com certeza eu indico porque ele é muito bom outro produto que eu finalmente consegui acabar foi o BB Cream da Maybelline esse aqui foi o primeiro BB Cream que eu comprei e eu gostava dele então eu usava ele tranquilamente e não achava um produto ruim só que eu testei outros BB Creams que são de fato bons e aí eu descobri que esse aqui não era bom por isso ele ficou completamente abandonado e eu tive que me forçar um pouco a usar ele ele tem um fundo muito rosado e a minha pele tem fundo amarelado então eu senti a dificuldade de usar também por isso mas ele não tem uma cobertura boa ele não tem um acabamento bacana então eu realmente não recomendo esse produto foi um esforço acabar com ele mas essa é uma inclusive das minhas metas desse ano eu não quero desperdiçar produto eu só posso comprar novos produtos de maquiagem quando acabar com algum que esteja aqui então eu usei ele combinando com essa base aqui eu já falei disso também no vídeo de favoritos e funcionou e eu consegui acabar com ele mas com certeza não recomendo nem pra pele seca, nem pra pele oleosa a Maybelline agora tem um outro BB Cream que eu acredito que seja melhor mas eu não testei e também não pretendo testar mas esse aqui bem ruim outra coisa que eu me forcei a terminar e também consegui foi esse corretivo da Capricho Cores do Boticário também tenho esse produto há muito tempo mas a variedade dele surpreendentemente era mais de 2015 então consegui terminar a tempo ele não é um produto ruim só que ele tem uma cobertura muito leve então pra mim não serve mas eu usei bastante ele pra misturar em corretivos mais escuros e adaptar o meu tom de pele e também pra iluminar então passar aqui na ponte do nariz aqui e como veio pouco produto ele é super pequenininho ele acabou rápido se você não tem muito problema colher essas olhidas são leves e você tá procurando um corretivo barato e bacana esse aqui serve mas se você precisa de cobertura no way que ele é muito fraquinho e acabei com duas máscaras essa aqui na verdade eu já acabei há bastante tempo só que ela tava guardada aqui sabe-se lá porquê a Defaults é a minha máscara favorita da Maybelline e provavelmente uma das minhas favoritas da vida inteira ela tem um aplicador curvadinho eu gosto muito das cerdas e do efeito que ela dá nos meus cílios então ela foi uma máscara que eu usei até o fim e ela é incrível maravilhosa com certeza compraria de novo outra máscara que eu amei que eu acabei e fiquei com dorzinha no coração e quero comprar outra com certeza é a Avon Super Drama ela já apareceu também em vídeos de favoritos e ela tem um aplicador que é bem diferente do outro e eu gosto muito que ela curva os meus cílios dá volume alonga faz tudo que eu preciso e a forma de remoção dela ela é muito bacana porque ela é um pouco resistente à água o que garante que ela não vai borrar ou escorrer mas ela sai facilmente com água morna no banho é daquele tipo que solta pedacinho, sabe? não vai derretendo, manchando tudo então ela é uma das minhas máscaras favoritas para usar no dia a dia com certeza eu vou comprar outra um item que também acabou foi o meu gelzinho de sobrancelha eu vou fazer um post no blog falando como que eu fiz esse gel porque eu sei que algumas pessoas ainda têm dúvida apesar de eu já ter falado sobre isso mas esse daqui na verdade é um gel incolor de sobrancelha da Candice Berenice que eu acrescentei sombra para sobrancelhas e ele virou um gel com cor ele obviamente quebrou como vocês podem ver mas já tinha acabado então tudo bem mas ele me serviu muito bem e agora eu preciso fazer outro já que esse aqui acabou porque é um item que eu uso todos os dias para terminar os itens de maquiagem eu acabei também com dois lip balms hidratantes labiais o primeiro que terminou foi o Baby Lips da Maybelline na cor Cherry Me eu gosto demais desse lip balm porque ele hidrata bem ele tem um cheirinho maravilhoso e ainda por cima deixa uma cor de saúde nos meus lábios então eu gosto muitíssimo ele é incrível e com certeza eu vou comprar outro e outro também que acabou e que eu também amo foi o hidratante da Nivea de mel e leite ele também é um hidratante muito bom ó como é que acabou também é um hidratante muito bom ele é mais emoliente que o Baby Lips só que ele não tem um cheiro tão agradável pelo menos pra mim que eu não curto muito essa mistura aí de mel e eu sinto que ele dura um pouco menos na minha boca do que o da Maybelline o da Nivea é mais hidratante mais emoliente e o da Maybelline dura mais nos meus lábios e deixa uma corzinha que eu gosto e eu compraria os dois de novo com certeza maquiagem é isso vamos finalizar com cabelo também acabou bastante coisa de cabelo o primeiro de todos foi o condicionador da Garnier Frutis o Stop Queda eu usava ele pra fazer co-wash se você não sabe do que eu tô falando eu vou deixar aqui embaixo no box de informações todos os vídeos que eu fiz sobre a minha rotina low pool e os meus produtos pra low pool e eu usei esse aqui como co-wash no início eu usava ele puro depois eu acrescentei um pouco de shampoo fiz uma misturinha porque eu não tava confiando muito no co-wash e ele é um condicionador que para condicionar eu acho que no meu cabelo não funcionaria porque ele é muito levinho e eu preciso de hidratação mas ele tem um cheiro bom ele é liberado pra no pool então se você tá procurando alguma coisa pra fazer co-wash ele é bacana sem contar que ele é enriquecido com cafeína estimulante então eu acredito que possa ser uma ajuda a mais no crescimento dos fios então eu compraria de novo pra essa função de fazer co-wash e também acabou o meu condicionador favorito de todos que é o óleo extraordinário condicionador nutrição intensa da L'Oreal Paris esse aqui também é liberado pra no pool ele não tem silicone insolúveis óleo mineral nem nada mas tem que ficar atento porque tem que ser o nutrição intensa tem uma outra versão desse produto que tem parafina líquida então não é permitida ele é um condicionador super denso que hidrata muito meu fio deixa ele incrivelmente hidratado macio, brilhoso e eu gosto muito desse condicionador é o meu favorito e eu não só compraria outro como já comprei porque eu não consigo viver sem ele é muito bom e eu indico muito pra finalizar acabaram duas máscaras acabou essa máscara aqui que é dessa marca Rampure Organics eu ganhei ela de presente de uma pessoa que trouxe de fora então eu não faço a menor ideia de onde encontrar ou quanto custa mas ela é uma máscara liberada pela No Poo e eu usava como reconstrutora pelas características que eu consegui ler no rótulo ela deixava meu cabelo incrivelmente macio hidratado e sem frizz então eu gostava muito dela ela também tinha um cheiro muito bom pena que acabou e eu compraria outro se eu tivesse a oportunidade e ela não fosse tão cara então se você achar por aí e quiser experimentar vale a pena e pra terminar gente a outra coisa que acabou foi essa máscara da Head & Shoulders todos esses produtos de cabelo eu falei no vídeo dos meus produtos liberados pra low pull que vai estar aqui embaixo e essa máscara é uma máscara levinha que não faz muita coisa pelos meus fios mas é uma máscara fácil de encontrar que é acessível e que é liberada pra rotina low pull então se você está começando a rotina e está com um pouco de dificuldade de encontrar produtos pode ser que ela valha a pena mas eu não compraria de novo porque ela não dá toda a hidratação que o meu fio precisa gente eu cansei corri muito pra esse vídeo não ficar grande mas eu acho que deu pra falar um tanto sobre cada um desses produtos eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de me contar aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo porque eu posso gravar de dois em dois meses sempre que eu conseguir acumular uma quantidade boa de produtos não esqueçam de acessar o blog e de me seguir nas redes sociais também vai estar tudo linkado aqui embaixo no box de informações e é isso muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau